E agora no Espaço Feminino, no nosso Casa e Beleza, a gente tem aqui com a gente a artesã Maria das Graças Antunes com as bolsas recicladas de caixa de leite. Amei! E suco também serve. E suco também serve. Coisa boa. Mãos à obra. Então vamos lá. Olha, o primeiro passo é cortar, abrir a caixinha, né? Nós vamos tirar só essa parte daqui. Ela já trouxe pronta pra adiantar o processo, tá amiga? Isso. Aí tira só essa. Põe fora. Então o que nós vamos fazer? Vamos unir duas caixinhas. Assim. Aqui com a costura? Com a costura. Ó, como é que ficou a costura? Uma costura dupla, né? É dupla. Tem que ser dupla, pra ficar bem forte. Tá, esse aqui já foi feito. E agora? Então, nós vamos fazer seis dessa aqui. Dois, quatro, seis. Que aqui é o corpinho. Depois do corpinho emendado, nós vamos medir oitenta centímetros de comprimento. Eu trouxe até cortadinha assim, que é pra poder facilitar, né? Sim. Oitenta de comprimento por trinta e seis de largura. Ok? Legal. Então, a partir daqui, então, o que nós vamos fazer? A costura. A costurinha. Aí, eu uso isso aqui pra poder facilitar, né? Pra firmar o tecido. O contato da Maria das Graças Antunes Artesã, tá aí no vídeo pra você poder fazer esse contato com ela e tirar suas dúvidas dos detalhes. Porque aqui a gente também nem tem a presunção de ensinar os detalhes. Aham. Mas pode contar comigo. Pode, né? Claro que pode. Então, depois que tiver preso aqui, vai passar a costurinha também, né? Com acabamentozinho, né? Dá uma dobrinha. Dá uma dobrinha. Aqui a Maria já trouxe uma, já... Já aqui no esquema. Ah, é. Antes de colocar aqui, de forrar, esqueci que tem o detalhe do bolsinho, né? Sim. Porque o bolsinho serve pra colocar o celular. Olha só. Aí, você pega um pedaço do pano e costura aqui na caixa. É, faz o bolsinho. Que legal. Gostou, né? Aí, aqui, já tá costuradinho. O que nós vamos fazer? Dobra aqui também. Que já é essa parte de cá, ó. Vem com a alcinha. Coloca aqui. Costura. É assim, ao contrário. Costura direitinho a alcinha aqui. Coloca o velcro. Uhum. Que o velcro a gente mede aqui. Eu costumo botar até o dedinho mesmo, tá? Três dedinhos pra cá, três dedinhos pra cá, pra poder ficar bem... Sintonizado. Aqui você botou um pedaço do velcro. É o velcro. O velcro. Que quando vem com essa dobra, que já vai empreendendo a alça, o velcro também já tem que tá aqui. Pra poder costurar junto. Agora, essa parte aqui, Maria, como é que... Então, aí essa parte é assim, ó. É outro pedaço da caixa. É. Outra parte da caixa. São duas laterais, tá vendo? Certo. Certo. Então, aí nós vamos fazer o quê? Prender aqui. Ah, é? Ó. Ah. Prendeu aqui. Aí nós vamos vir aqui e fazer isso. Prende aqui também. Que no caso, eu procuro... Dá pra mim, Marcia, por favor, esse negocinho. Pera aí. Isso, obrigada. Umzinho só. Aí aqui te prende. Vem aqui. É, mais umzinho. Obrigada. E nós vamos costurar daqui pra cá, ó. Vem com a máquina, passa aqui. O outro lado já tá presinho. O que é que nós vamos fazer? Por esse processo aqui que é o mais enjoadinho, sabe? Ah. É isso. Todo mundo que faz com prazer, sai certo. Aí que nós vamos costurar ela aqui. Aí já é o término. Ah, essa parte de costura do... É a última. Da última parte aqui, ela tem que ser por último. Por último. Porque é a mais... É não, porque senão... Delicada. É, corre, entendeu? Daqui, sai da posição. Aí aqui, sendo assim, ela já fica dobradinha. Saiu a bolsa. Gente, olha. Aí você tem a bolsa. É. Que no acaso, o que a Maria tá colocando aqui pra gente... Vê se eu entendi, Maria. Você costurou as laterais... Isso. E deixou essa última... Essa parte aqui por último. Essa parte por último. Pra não escorregar, enfim. É, pra ficar bem centralizado aqui, né? Pra não... Não se correr... Olha. Não encaixa. Aí, as alças, né? Colocou as alças, ó. Pela parte de dentro. Ó, na parte de dentro, as alças. É isso, Maria? Isso. E o velcro aqui. Ah, lembrando do detalhe... Do bolsinho. Eu vou fazer assim, Supermax. Eu vou te mostrar por aqui, né? Ó, esse detalhe aqui pra colocar celular e etc. Aí, fechou a bolsa, colocou a sua bolsa e saiu com a sua bolsa. O que que é? Reciclada de caça de leite, tá bom? Olha isso. Olha, sequerésima. Maria, olha, eu te amo. Poxa, que coisa linda essas suas ideias. Gostou mesmo? Muito, muito. Você realmente... Sabe o que que acontece? É que a gente, às vezes, é... Tá maltratando... Sem pensar, a gente, às vezes, está maltratando o nosso planeta. Com certeza. E a gente precisa estar repensando, estar revendo o que pode ser feito pra não castigar tanto o nosso planeta. E lixo é um problema. E você trouxe aqui uma solução ecológica, né? Ecológica. Olha isso, bem pequenas. Bem pequenas. Pra você, pra você, dos pequenos. Pode até fazer uma bolsa pra mãe, a tabafira, né? Justamente. Mas, normalmente, acontece isso. Quando a mãe compra, aí não faz uma pequenininha, não. Fazemos. Que coisa, muito legal, Maria. Olha, muito legal mesmo. O contato da Maria está aí no vídeo pra você. E durante a confecção aqui da bolsa, rodou no vídeo também, pra você poder fazer esse acessá-la e poder conversar com ela sobre detalhes. Ela disse que ajuda, tira dúvida. Ajuda, com certeza. Ó, então, é o seguinte. Temos a cartelinha com os materiais que você vai precisar. pra sua bolsa. Pra sua bolsa. Então, olha aí. Você pode dizer pra ela? É. São, na verdade, a bolsa são oito caixinhas. Tá? São seis pra montar a bolsa, que eu falo que é o corpinho. E quatro e duas pra fazer a lateral. Tá. Então, o total de caixas de leite? São oito caixinhas. Oito caixas de leite. Tá. O tecido, que fica a escolha da pessoa, né? Quanto mais bonito, melhor. A alcinha, que você vai fazer, né, Du? Esse da alcinha é 60 centímetros. Só que eu coloco 60 e oito pra ficar essa dobrinha aqui, quatro centímetros pra dentro. Eu vi ali no vídeo que você tem um contato... Ah, aí tá o telefone. Mas eu vi também que você tem um contato no Facebook. Tem. Pois é. Aí, lá pelo Facebook, o pessoal também pode... Pode, tá? Entrar e tirar dúvidas. Pode. Pode. Olha, é chique, tá caralho ali, Maria. Muito obrigada. Ó, é o seguinte. Você que tá fazendo aniversário hoje, tá curtindo quase, gente. O seu espaço feminino pra você. Felicidade. Tá aí no vídeo, o seu presente. O versículo do Salmo 37, o versículo 7. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com os sucessos dos outros e nem com aqueles que maquinam mal. Esquece isso. Descansa no Senhor. Felicidade. Agora a gente faz o seguinte. Nesse ritmo dessa música, a gente enquadra um super take do Super Max na Bolsa da Maria e vai pro intervalo. Eu quero mais, mais, mais alegria. Mais, mais, mais boas novas. Mais, mais, mais de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.